Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje o vídeo é desse barradinho, super econômico, feito com quatro carreiras ele nem fica muito grande e nem muito pequeno Fiz com essa linha mesclada, mas pode ser feito com outra linha, com outras cores Eu caseado para fazer este barradinho fácil e econômico Eu contei com múltiplos de cinco espaços Então, cada motivo utilizou cinco espaços do caseado Um, dois, três, quatro, cinco Até aqui o primeiro motivo Um, dois, três, quatro, cinco, o segundo Um, dois, três, quatro, cinco, o terceiro Um, dois, três, quatro, cinco, o quarto motivo E um, dois, três, quatro, cinco, o quinto e o último motivo Então, é só contar de cinco em cinco espaços Até o final do pano Vou deixar fixado no primeiro comentário a quantidade De caseado para qualquer tamanho de pano Então, quem tiver iniciando e tiver dúvida sobre a quantidade É só dar uma olhadinha no primeiro comentário Vou utilizar para fazer a amostra deste barradinho Linha na cor amarela Linha na cor amarela mesclada Com o tex 295 Mas pode ser utilizado qualquer linha para fazer este barradinho E a agulha 1.75 Um pano de amostra Com dez espaços Vou fazer dois motivos aqui na amostra Eu vou deixar também a aula deste caseado básico Fixado no primeiro comentário Para quem não souber fazer Este caseado eu fiz com três correntinhas de espaço Que as minhas correntinhas são bem pequenas Quem tiver as correntinhas maiores que a minha Pode fazer com duas Porque vai ser feito apenas dois pontos dentro do espaço E este barradinho Para dar certo de fazer a última carreira na frente Que são quatro carreiras Tem que começar atrás do pano Esse meu Eu comecei na frente Porque eu não quis que estes pontos altos duplos Ficassem no avesso do pano Aí eu cortei a linha para fazer a última carreira Mas aqui na amostra Eu vou fazer do lado certo Para não precisar cortar a linha E quem quiser Quem não quiser que estes pontos fiquem no avesso Aí pode começar na frente do pano Aliás, começa atrás do pano E aí faz essa carreira na frente Aliás, quem não quiser que fique no avesso Começa na frente do pano Aí faz a primeira na frente A segunda atrás E a terceira na frente E corta a linha para fazer a quarta Eu vou começar atrás Para não precisar cortar a linha Porque aqui na amostra Eu tenho que fazer do lado certo Virei aqui atrás do pano Amarrei a linha no ponto baixo Venho no mesmo espaço Puxo a laçada E vou subir Uma, duas, três Correntinhas que equivalem a um ponto alto E dentro do espaço Eu vou fazer Dois pontos altos No espaço E cima do ponto Aliás Faço mais um ponto alto E fiquei com quatro pontos altos Aqui nesse primeiro espaço Agora eu vou fazer três correntinhas de espaço Porque o meu caseado é com três correntinhas Quem fizer o caseado com duas Pode fazer com duas correntinhas de espaço Pulo esse espaço E venho no ponto E faço um ponto alto Três correntinhas de espaço Pulo o espaço E um ponto alto no ponto Três correntinhas de espaço Pulo o espaço E um ponto alto no ponto Então eu fiz três quadradinhos vazios Agora eu vou fazer dois espaços com pontos altos Faço dois pontos dentro do espaço Um no ponto Dois dentro do espaço E um no ponto E fico com sete pontos altos Nos dois espaços Vou repetir os três quadradinhos vazios Com três correntinhas Três correntinhas Um ponto alto no ponto E aqui no final Sobrou um espaço Que eu vou fazer os pontos altos Então eu fiz um no ponto Faço dois dentro do espaço E um ponto aqui no ponto baixo Bem do cantinho Terminando com quatro pontos altos Como comecei aqui no início E esta é a primeira carreira Aqui atrás do pano Viro na frente E vou fazer a segunda carreira Então virei aqui na frente Subo uma, duas, três correntinhas Em cima do primeiro ponto alto Que equivale a um ponto alto No segundo um ponto alto No terceiro um ponto alto E no quarto ponto alto um ponto alto Faço uma, duas, três correntinhas Em cima do ponto alto um ponto alto Então essa segunda carreira Vai ser igualzinha a primeira Quadradinho sobre quadradinho E ponto alto sobre ponto alto Então já fiz aqui os pontos altos Sobre pontos altos E vou repetir agora os três quadradinhos Como fiz aqui no início Cheguei aqui no final Fiz os quatro pontos altos E ficou assim a segunda carreira Na frente do pano Viro atrás Vou fazer a terceira Que é a penúltima carreira Então virei aqui atrás Eu vou fazer uma correntinha Aqui em cima do primeiro ponto alto Que equivale a um ponto baixo E faço um ponto baixo no segundo Então eu fiquei com dois pontos baixos A correntinha que equivale a um ponto baixo E o ponto baixo no segundo Agora eu vou subir Uma, duas, três correntinhas de espaço Ou a quantidade de correntinhas necessária Que alcance aqui esse quadradinho do meio Vou pular esse primeiro quadradinho Vou fazer duas laçadas da linha na agulha Então eu fiz três correntinhas Faço uma, duas laçadas Pulo o primeiro quadradinho E venho dentro do segundo Aqui dentro do segundo Eu vou fazer sete pontos altos duplos Então eu já fiz Um, dois, três Três Quatro Cinco Seis E sete Faço as três correntinhas de espaço Vou pular dois pontos aqui no início E dois no final Então pulei dois pontos Venho no terceiro Faço um ponto baixo No quarto ponto alto Um ponto baixo No quinto ponto alto Um ponto baixo Vou pular os dois últimos E fico com três Subo as três correntinhas Faço duas laçadas Pulo o primeiro quadradinho E no segundo Eu vou repetir Os sete pontos altos duplos Então pessoal Fiz os sete pontos altos duplos Fiz três correntinhas Vou pular esse último quadradinho E vou pular dois pontos aqui no início E faço um ponto baixo no terceiro E um ponto baixo no quarto ponto alto Terminando como comecei Agora eu já vou virar na frente do pano E vou fazer a quarta carreira Eu estou aqui no primeiro ponto baixo com agulha Eu vou subir Uma, duas correntinhas agora aqui no início Então aqui nessa penúltima carreira Eu subi três Agora eu vou precisar de apenas duas E vou fazer uma laçada Mas se eu precisar de mais correntinhas Pode fazer mais Vou fazer uma laçada E vou trabalhar com pontos altos agora Venho no primeiro ponto alto duplo E faço um ponto alto E vou subir quatro correntinhas Para fazer um picô Mas pode fazer com menos correntinhas se quiser Então faço uma, duas, três, quatro Venho na laçadinha aqui em cima do ponto Faço um ponto baixo formando picô E vou subir fazendo ponto alto Quatro, quatro correntinhas e o picô Sem pular nenhum ponto Até chegar no último, no penúltimo ponto Então pessoal, cheguei no penúltimo ponto Que é o sexto ponto Fiz um ponto alto com picô E agora vou fazer o sétimo ponto Sem picô Ficando assim Faço as duas correntinhas de espaço E venho aqui nesse ponto baixo do meio Eu tenho três Pulo o primeiro e o último E faço no do meio um ponto baixo E o meu primeiro motivo já está feito Agora vou subir as duas correntinhas Vou pular esse último ponto E vou repetir aqui no segundo motivo O que eu fiz no primeiro Então pessoal, repeti os pontos altos duplos Os pontos altos com picôs Aqui fiquei com seis com picôs E o sétimo sem picô Fiz duas correntinhas E aqui no final eu tenho dois pontos baixos Pulo o primeiro E venho no segundo E o último E faço um ponto baixo Faço uma correntinha Corto a linha E vou mostrar como ficaram os dois motivos Se vocês gostaram do vídeo Se vocês gostaram do vídeo Deixe joinha Então eles ficaram assim Com a penúltima carreira no avesso Não fica feio Mas se quem quiser cortar Para fazer a última Fazer essa aqui no direito E a última também Aí tem que começar Na frente do pano Eu comecei atrás Do lado certo E ficou assim Se vocês gostaram do vídeo É só deixar um joinha E aguardar o próximo vídeo